A Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa realizou um debate sobre a questão da presença da gripe aviária na América Latina e também sobre as medidas de prevenção para que a doença não chegue em território catarinense. O debate aconteceu durante a reunião ordinária do colegiado e contou com a presença de representantes do Ministério da Agricultura e também do secretário de Agricultura do Estado, Valdir Colato. Ele destacou a importância do trabalho de defesa sanitária animal que vem sendo feito pelo governo de Santa Catarina. O Estado é o segundo maior produtor de frango do país. Nós estamos prevendo tudo o que possa acontecer ou não acontecer e fazendo a nossa parte preventiva de trabalho, colocando a CIDASC, Secretaria da Agricultura, todos os órgãos, as entidades desenvolvidas com o agro, participando em casa, Ministério da Agricultura, enfim, aqueles que têm o compromisso e a obrigação de trabalhar. Impedir que essa doença chegue no Brasil, que seria um desastre, principalmente em Santa Catarina, que tem na agricultura um dos grandes trabalhos econômicos para sustentar a economia e também na questão social e da agricultura catarinense, no modelo diferenciado. Representantes da CIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado, apresentaram um panorama do trabalho de defesa sanitária que há anos é feito pelo órgão. Atualmente, o status da doença mudou, já que somente o Brasil e o Paraguai não têm notificações da ocorrência do vírus em seus territórios. A CIDASC é responsável por colocar em prática o Plano Nacional de Vigilância e Influenza Aviária, proposto pelo Ministério da Agricultura, além de diversas outras ações. A pesquisa de vírus circulante no ambiente, as notificações e o atendimento que damos em 12 horas a todos os chamados que são feitos. E o principal que viemos fazendo é o controle, o controle nos postos fixos de fiscalização, especialmente na aduana, onde fazemos divisa com a Argentina, divisa seca. Então, ali, junto com o Ministério da Agricultura, junto com as polícias, nós estamos atuando muito educativamente, mas também fiscalizando os turistas e os transeuntes. O proponente do debate na reunião da Comissão de Agricultura foi o deputado estadual do PP, José Milton Sheffer. Ele avaliou como positivo o trabalho que já vem sendo feito pelas autoridades sanitárias do setor, mas demonstrou preocupação com o orçamento do Fundo Estadual de Defesa Sanitária. O Estado precisa dotar o Fundo Estadual de Defesa Sanitária de recursos suficientes, porque caso ocorra isso em Santa Catarina, nós temos que ter uma resposta em 24, 48 horas, para que isso dê uma certa tranquilidade para os nossos compradores, tanto no exterior quanto a nível nacional, para que continue, não haja uma interrupção das compras, principalmente na área da avicultura, que é uma cadeia produtiva muito importante, econômica e socialmente para Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto